Como a ventania brusgueta Branchando atagas e gritos De libertar nele Foi ver o cavalo de peão E marcas de cascos no chão Fronteiras sem marcação Nosso ideal, meu brincão Tem noite que o milhão assusta os cavalo E os funcionais senta-os posteiros Ao achar-nos cavalo com o coxí Guardando as fronteiras do sul brasileiro Pegando a pava da pampa E a picha soma em tiras Marcando fronteiras pro povo De aldade Limbando os trastes da canpa Numa ventania brusgueta Branchando atagas e gritos De libertar nele Foi ver o cavalo de peão E marcas de cascos no chão E fronteiras sem marcação Nosso ideal, meu brincão E fronteiras sem marcação E fronteiras sem marcação Nosso ideal, meu brincão E fronteiras sem marcação